Muito obrigado, muito obrigado, chanceler Antovic. É uma grande honra, uma grande alegria também ser recebido aqui pelo senhor. Como eu dizia, já estamos nos encontrando pela terceira vez em apenas quatro meses. Isso é um sinal muito claro da alta prioridade que as nossas relações bilaterais têm para os nossos respectivos governos. Estou muito feliz com o programa que estou cumprindo aqui em Barsóvia. Esta manhã estive no Instituto de Relações Exteriores e Comércio Internacional para uma discussão sobre as ideias da nossa política externa. Tivemos uma excelente reunião agora com o ministro de Antovic e teria a honra de ser recebido por uma visita de fortesia pelo presidente Duda agora esta tarde. Trazendo uma mensagem de grande interesse e grande amizade do presidente Jair Bolsonaro. Teria a oportunidade também de visitar o Museu do Levante de Varsóvia, do Porcel Art Rising. Uma maneira de testar minha homenagem, homenagem ao povo brasileiro e nessa admiração pela colônia como uma nação, como um povo que sempre lutou pela sua liberdade e que é um exemplo para todo mundo nesse sentido. Reiterar também a grande importância da presença de comunidade de origem polonesa no Brasil. Isso é um laço extraordinário que nós temos com a Colônia e uma plataforma também de ação e de interação, inclusive no terreno cultural, que nós queremos muito desenvolver. Hoje nos parece que a Colônia é um exemplo, é um país extremamente significativo dentro da agenda que nós temos da nova política extrema brasileira, uma agenda que procura unir o trabalho pelo crescimento econômico, pela abertura econômica, geração de creios, geração de riqueza e ao mesmo tempo a defesa dos ideais e das aspirações do nosso povo. A Colônia é, com certeza, um exemplo de grande sucesso nesse sentido, é um país que tem uma taxa de crescimento invejável de 5% ao ano, como dizia o ministro, e ao mesmo tempo fiel à essência da sua nacionalidade. Isso é basicamente o que nós queremos fazer no Brasil, ou seja, conjugar os nossos interesses e os nossos valores. Como uma prova disso, já com base num excelente entendimento entre nós, já estamos avançando em entendimentos muito concretos para o avanço das nossas relações. Também, como mencionava o ministro, pretendemos criar uma comissão lista de comércio e investimentos para dar forma e estímulo ao extraordinário potencial de engajamento bilateral nessa área. Existe já um comércio importante, mas pode ser muito maior, ele precisa de um estímulo por parte dos governos, sobretudo, uma plataforma de conexão com o setor privado dos dois países para gerar novas ideias e novos negócios nessa área. Uma área de grande relevo também na nossa relação é, e será cada vez mais, a defesa, tanto a cooperação na área de defesa, quanto a indústria de defesa. Temos ambos os países indústrias de defesa significativas, e a interação entre nós pode criar extraordinárias oportunidades para ambos. Então, já estamos, também como mencionava o ministro, programando uma primeira interação entre as nossas indústrias de defesa para muito breve, e haverá um campo enorme para trabalhar nessa área. Conversamos um pouco sobre nossas visões do sistema multilateral. Eu comentei que o Brasil continua, com essa tradição, muito engajado no sistema multilateral, tanto econômico quanto político, tanto no sistema das Nações Unidas quanto em outras iniciativas, com uma perspectiva de que o sistema multilateral deve servir aos interesses dos seus membros, dos seus países, e em alguns casos precisa de reformas para ganhar mais eficiência e para que possa responder às aplicativas dessa comunidade. O Brasil não tem absolutamente nenhum problema com o sistema multilateral, apenas assim como outros países, achamos que tem que ser um sistema que trabalhe a partir dos interesses dos seus membros, e não, como às vezes é o caso, a partir de uma agenda criada de fora, criada por organizações não-governamentais ou por outros atores. Nós falamos de vários projetos onde o Brasil está engajado e que também tem a participação da Polônia, como o interesse brasileiro de começar o mais breve possível o processo de adesão à OCDE. Esse processo acontece com o apoio de todos os membros atuais, nós precisamos apenas começar o processo e será um grande estímulo para o processo de reformas domésticas da economia brasileira, cujo propósito é criar uma economia moderna, uma economia eficiente, muito mais aberta para o mundo, menos dependente do Estado, mais voltada para o setor privado e mais competitiva. No mesmo sentido, também, um projeto de maior significação, tanto econômica quanto estratégica, será o acordo do Mercosul, o acordo de livre comércio do Mercosul-União Europeia, que já leva 20 anos de negociação e que agora, com grande empenho desse governo brasileiro, está muito perto de sua conclusão. Precisamos de uma rodada final, antes precisamos ter concessões de parte a parte, mas acreditamos que estamos muito perto e isso criará imensas oportunidades para os nossos produtos aqui no mercado polonês e também para os produtos poloneses no Brasil. Além de reforçar o nosso processo de integração na América do Sul. O Brasil é parte de uma renovação do processo de integração na América do Sul, que tem já uma base sólida no Mercosul, outra base sólida na Aliança do Pacífico, mas acabamos de criar uma nova unidade que tenta consolidar esse processo, que é o ProSul, um projeto de integração baseado na democracia, inequivocamente, e no livre mercado, sem nenhuma ambiguidade, como alguns projetos do passado, que eram, muitas vezes, demasiado tolerantes com regimes não democráticos. O principal problema, nesse sentido, que nós enfrentamos hoje, e que é um problema não só da América do Sul, mas de toda a comunidade internacional amante da democracia, é a Venezuela. A Venezuela tem hoje um regime que deixou o seu país entrar em colapso, que deixou que se cria uma crise humanitária de gigantescas proporções e que não tem nenhuma intenção de modificar essa situação. A única maneira é o fim desse regime, a única maneira de avançar é que esse regime abandone a Venezuela e deixe os venezuelanos escolherem o seu destino através de uma eleição democrática. E, claro, o Brasil é especialmente afetado por essa situação, como um país vizinho da Venezuela, temos 2 mil quilômetros de fronteira da Venezuela, mas países de outras regiões, muito especialmente da Europa, países como a Polônia, amante da liberdade, amante da democracia, tem todo o interesse e disposição de colaborar, e agradecemos muito esse envolvimento da Polônia. Uma área já mais distante para o Brasil, mais próxima para a Polônia, que é o Oriente Médio, embora geograficamente distante, é uma área da qual o Brasil se sente muito próximo, e onde queremos continuar colaborando para a paz e o bom entendimento naquela região, com base nas excelentes relações que estamos desenvolvendo, tanto com Israel, quanto com os países árabes. Então, comentamos um pouco os resultados e o follow-up da reunião sobre paz e cooperação no Oriente Médio, de fevereiro último, aqui em Varsóvia, da qual eu tive a alegria também de participar, e confirmei que o Brasil está muito interessado em continuar participando desse processo e contribuindo para a paz no Oriente Médio. E todos esses projetos, todas essas iniciativas, nós temos certeza que convergerão para um novo patamar do relacionamento Brasil-Polônia, e esperamos que isso seja consolidado por uma próxima visita do presidente Jair Bolsonaro à Polônia. Precisamos encontrar uma data, mas o presidente Bolsonaro quer muito esse praça visita à Polônia em breve. Obrigado.